E agora nós vamos contar a história da Luana, uma bebezinha de quase dois anos que precisa da sua ajuda para sobreviver. A menina sofre de atrofia muscular espinhal e a família precisa de doações para levá-la com segurança para casa. Confira na reportagem da Emanuele Winder. Luana tem um ano e sete meses e por ser portadora de AMI, atrofia muscular espinhal, ela vive há um ano e três meses no hospital. A família, assim que descobriu os riscos ainda na gravidez, resolveu sair do estado da Bahia e vir para Goiânia em busca de melhores tratamentos. O pai da Luana, o Eliseu e a irmã dela, a Emily, vivem de doações em Goiânia. Já a Valéria, que é mãe da Luana, está morando no hospital por não ter condições de se locomover todos os dias até lá e também para não deixar a Luana sozinha. Morando aqui de aluguel, não temos condições financeiras nenhumas, o aluguel é um pouco puxado, é por isso que nós estamos pedindo ajuda. Para que a Luana volte para casa, é preciso realizar adaptações e comprar equipamentos para fazer um quarto especial, que atenda todas as necessidades que a bebê precisa. É um balão de suspiração para suspirar, respirar, o home care, a cama já tem, graças a Deus, já conseguimos, e os materiais dentro de casa, do quarto dela. É uma banquinha para botar os três em cima, é isso que a gente está aprendendo no momento. Para isso, foi criada uma vaquinha. Ao todo, será um investimento de 200 mil reais entre medicamentos e equipamentos que vão ajudar no tratamento da Luana. A Emily está morrendo de saudades da irmã e não vê a hora de poder brincar com ela. Eu sou muito saudade da minha irmãzinha. Quem quiser ajudar, basta acessar no Instagram, arroba amiluanagusmão. O link da vaquinha está na Bill.